Cai sereno, cai na folha da laranjeira O amor que vai embora deixa a gente com saudade a vida inteira Moreninha, moreninha, o teu rostinho moreno Vai perder esta beleza molhando aqui no sereno Toma-se os seus cabelos, seus olhos são atraentes Me prendeste num sorriso na beleza dos teus dentes Cai sereno, cai na folha da laranjeira O amor que vai embora deixa a gente com saudade a vida inteira Cai sereno, cai na folha da laranjeira O amor que vai embora deixa a gente Com saudade a vida inteira Moreninha, moreninha, meu amor, minha paixão Eu queria um pedacinho do seu doce coração O sereno está caindo, também cai os plantos meus Quero cair nos teus braços pra ganhar o beijo teu Cai sereno, cai na folha da laranjeira O amor que vai embora deixa a gente com saudade a vida inteira Cai sereno, cai na folha da laranjeira O amor que vai embora deixa a gente com saudade a vida inteira Cai sereno, cai na folha da laranjeira Não leve a mal companheiro, desculpe a minha franqueza Sente aqui nesta cadeira e ponha as cartas na mesa Vamos boi em prato limpo sem trapaça e sem bravesa Quero ver tua ciência perto da minha destreza Vamos ter um tempo quente com minha linha de frente No teu campo de defesa Minha viola é um campo verde, é uma fonte de riqueza Os atletas são meus dedos, nessa cancha faz dueza Todos os dez são artilheiros, dentro do campo é dueza Jogando os versos que eu faço, levo o coro de surpresa Na batida do pagode, a torcida em massa explode Nosso gol é na certeza Onde está o violeiro campeão da redondeza Boa hora foi chegada e me faça gentileza Vamos disputar uma taça Essa taça é uma princesa Que reside num palácio É uma flor da natureza Que não sai do seu castelo Pra qualquer pé de chinelo Cubiçar sua beleza Vou pôr o meu time em campo Quero ver tua grandeza Quem já pôs a mão no fogo Pega em qualquer brasa acesa Vou tirar o leão da mata Vou fazer uma limpeza Pra mostrar pra muita gente Com classe e delicadeza Meus pagode eu mesmo faço Pra quebrar rede de aço De quem não me dá moleza Alô morena, minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Eu fico triste Quando sei que uma pessoa Diz que o amor não existe Que a vida não é boa Não é verdade Dessa gente que reclama Pois a vida é muito boa Com alguém que a gente ama Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Eu estou pensando em casar-me nesse ano A menina que eu adoro Já sabe o quanto eu a amo Já estou cansado De viver sempre solteiro Eu adoro seus carinhos Muito mais do que dinheiro Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Lá na pracinha Onde o meu benzinho mora Não tem nuvem no espaço Porém chove toda hora Pois esta chuva Já formou jardim de flor São as lágrimas Que caem dos olhos Do meu amor Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Só falta desta beleza Que vejo no teu sorriso Falou morena Minha vida é um paraíso Quem chegou neste dever Quem chegou na madrugada Quem chegou neste dever Quem chegou na madrugada É o Caboclo Rei de Umbanda Tá em cruzada a estrada É o caboclo, rei de um panda Tá em cruzada a estrada Menina, não chores tanto Não vacile o pensamento Que de hoje a quinze dias Vou fazer teu casamento Tá em cruzada a estrada Vim atender teu pedido Pra você ganhar dinheiro E arranjar um bom marido Pra você ganhar dinheiro E arranjar um bom marido Quem chegou neste terreiro Quem chegou na madrugada Quem chegou neste terreiro Quem chegou na madrugada É o caboclo, rei de um panda Tá em cruzada a estrada É o caboclo, rei de um panda Tá em cruzada a estrada Muitas rosas e muitas flores Estou vendo nesta mesa Lenço de seda abordado Copo d'água e vela acesa Sapato e vestido branco Menina você quem é Sou filha do pai eterno De Jesus de Nazaré Tu és filha do pai eterno Sou filha do pai eterno De Jesus de Nazaré Sou filha do pai eterno Sou filha do pai eterno De Jesus de Nazaré Tu és filha do mar Aos domingos eu vou à praia Onde o meu amor passeia Para ver os seus meizinhos Fechando o rastro na areia Compar o corpinho dela Com a estrada ou avenida Vem correr naquelas curvas Corre perigo de vida Vem correr naquelas curvas Corre perigo de vida Amei, amei Não deixei de amar Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Se ela dizer um dia O endereço que ela mora Na frente de sua casa Na frente de sua casa Eu vou passar toda hora Meu carro tem motor novo Sem litros de gasolina Eu vou queimar todo dia Só pra ver esta menina Amei, amei, amei Não deixei de amar Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Carioquinha milionária Carioquinha milionária Bora no Rio de Janeiro Se eu me casar com ela Não vai me faltar dinheiro Do jeito que eu gosto dela Tô carinho o dia inteiro Cada ano de casado Vai nascer um brasileiro Cada ano de casado Vai nascer um brasileiro Amei, amei Não deixei de amar Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Se apertar mais a saudade Vou bater onde ela está Música Me ajude estrela d'alva, ilumina o meu caminho Tristônio vivo à procura, do meu amor meu vencido Eu não sei aonde andas, notícia ninguém me dá Nem o sol e nem a lua, quer dizer-me onde ela está No coração de quem ama e nos olhos de quem chora Existe a cruel saudade de um amor que foi embora No coração de quem ama e nos olhos de quem chora Existe a cruel saudade de um amor que foi embora No tempo que eu te amei Eu nunca pensei assim Que a maldita falsidade Tirasse você de mim O teu negro coração De mim nunca teve dó Sabendo que eu fico triste Quando estou vivendo só No coração de quem ama e nos olhos de quem chora Existe a cruel saudade de um amor que foi embora No coração de quem ama e nos olhos de quem chora Existe a cruel saudade de um amor que foi embora Existe a cruel saudade de um amor que foi embora Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é o meu aniversário Ninguém se lembra de mim O meu viver solitário É de uma flor sem jardim A glória acabou Sucesso passou Tudo terminou A vida é assim Acabou a vaidade Adeus mocidade Só ficou a saudade Só ficou a saudade Que não tem mais fim Ninguém vai mandar mais flores Ninguém vai mandar mais flores A primavera passou Acabou Recordando No calendário da vida Nosso destino marcado Fica no peito Fica no peito Fica no peito a ferida No coração machucado Guardo a lembrança Da minha infância Morre a esperança Feito magoado Eu sem ninguém Eu sem ninguém Saudade Tenho Doce Parabéns 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 Carabéns Parabéns Se eu fosse um bom pintor, eu fosse um rico fazendeiro Eu ia pintar os sete por este Brasil inteiro Conheci em sete dias sete estados brasileiros Sete lindos panoramas, sete morena bacana Sete dias da semana pra gastar o meu dinheiro Para visitar Londrina eu tinha que rever primeiro Mocoque, três corações, terra destes dois violeiros Brasília e Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro Sete cidades importantes, sete milhões de habitantes É um povo tudo bateante, nossos irmãos brasileiros Sete anos estou lutando pra arranjar sete rainhas Sete menina elegante, sete moças bonitinhas Estou no meio das flores, todas sete flores são minhas Sete paulistas, grampinas, sete horas na esquina Namora sete menina e todas sete andam na linha Eu agora estou pulando com os sete casamentos Sete noites já não durmo lá no meu apartamento Aprendi que dar os sete e arranjei sete tormento Me ajuntaram os sete sogros, querem me jogar no fogo Sete azar tem nesse jogo e sete sogros eu não aguento Sete noites já não durmo lá no meu apartamento Sete noites já não durmo lá no meu apartamento Meu Deus, que tanta beleza E aí, ó, meus cabelos doíros Não é preto caxiado São dourados cor de ouro Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Menina, você conhece o sobrado onde eu moro Mas só existe um cantinho para alguém que tanto adoro Apesar de sua idade ser a metade da minha Encontrei no fim da vida um grande amor que eu não tinha Meu Deus, que tanta beleza tem onde os cabelos moíram Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Quem esperar com saudade desespera todo dia Quero ser por ti amado pra voltar minha alegria Completei quarenta anos, sou coroa na verdade Mas somente em teu amor eu encontrei felicidade Meu Deus, que tanta beleza tem onde os cabelos moíram Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Não é preto caixiano, são dourados cor de ouro Lá no bairro aonde eu moro está virando uma fusaca Começaram queimar dela porque a luz é muito fraca Feiticeiro e magombeiro já mandou virar as placas Por subir o preço da pinga, muitos deixou da mandinga Começou a fazer mandraca Nas matado quebra-coco, uroto e jararaca Já não vem mais no terreiro e todas as cobras estão velhaca Por causa de um feiticeiro, por nome de Zé Matraca Está comendo cobra viva, diz que agora não precisa mais comprar carne de vaca A mulher deste fulano fala igual uma maritaca No portão da minha casa com conversa me ataca Na verdade eu estou gostando do jeitinho da mulata Todas as noites lá no samba pulamos de corda bamba Quando ela me dá raca Sexta-feira meia-noite vi levar uma mandraca Na casa de um cachaceiro ele estava de ressaca Estava puxando a palha, cortou com a macaca Foi aquele rebuliço, sei dizer que o feitiço Alice acabou no tapa Alô amigos, companheiros de seresta Olha pra lua que tão clara vem surgindo Até me esqueço que hoje é um dia de festa Olhando nela meu passado refletindo Lua bonita que já me trouxe alegria Mas hoje em dia só me traz recordação Daquele alguém que esquecerá não consigo Não sabe amigo quando dói meu coração Já fui alegre e muito feliz eu vivia Com esse alguém que surgiu em minha vida Tente desejo e quase me enlouquecia Pelo perfume daquela flor tão querida O seu passado e nossas brigas não importa Pois não é crime eu dizer-te francamente Embora diga que pra mim já é uma morta Mas o seu nome sempre vive em minha mente Rua bonita beijando as flores dormindo Minha viola silenciou nas madrugadas O nosso amor de pouco a pouco vai sumindo Já nem me lembro mais quem foi a minha amada Seus olhos verdes, belo como a luz do dia Seu lindo rosto fugiu da minha lembrança Por um só beijo que chorando eu lhe pedia Você querida naufragou minha esperança Prante uma árvore celoso Em selvas de pedra prante uma flor Passamos da vida a eterna primavera Colhendo alegria, paz e amor Muita gente me faz e pergunta E quando se ajuntam comentam meu nome Porque me chamam de rei da mata Do resposta exata neste microfone Eu no mundo de tudo já fiz E me sinto feliz com este novo nome Porque as matas são árvores floridas E a árvore na história foi reconhecida E ela na vida é amiga do homem Nas raízes de uma árvore nova Fazendo uma prova, me disse um doutor Seus extratos servem a medicina E pras lindas, menino, perfume da flor Sua sombra é que nos alivia No correr dos dias de muito calor No seu ramo é que surge a cantiga Das aves que cantam canções em amiga Pra alguém que se encontra em romances de amor O seu tronco forte e resistente O homem inteligente motiva a madeira Ela faz em o teto da casa Porta, janela, piso e comieira É a mesa e também tua cama É o berço da criança feita em madeira Pois só elas são nossas amigas Que nos dá o fruto, conforto, comida E o óbvio se gêmeo para a vida inteira Cada árvore que você conhece Aos poucos enriquece a nossa nação Elas são cabo das ferramentas Que o homem sustenta na palma da mão É a viola que eu trago no peito É a tampa e o fundo do nosso caixão Pode alguém subir lá nas alturas Ou descer na terra até a sepultura Que ainda estará vendo o nosso sertão Terra se careia a fim Poeira que sobe do chão Cavalo forte e ligeiro Com grevo e cinturão Vai o homem da justiça Vai cumprir nova missão Vai prender um assassino E a três milhas vai fugindo Para escapar da prisão Mata virgem da poeira Distante do povoado Noite escura em nevoeiro Cavalo muito cansado Pouco baixo, cama fria Pouco sono acordado Moças bravas perigosa Tem fome, fica nervosa Me ando por todo lado Madrugada, novo dia Despertos de areia quente Mas a que virou da perna É morada de serpente Cabra macho perigoso A tucar é mais valente Mas por baixo de assoalho Cascavel bate o chocalho Pica e mata de repente É isso aí, bicho Preferiu morrer picado Por uma cobra Do que ir para a cadeia Outro homem da justiça Satisfeito ele vem Mais uma vez vitorioso E o tal homem perigoso Não perturba mais ninguém Chegou tempo da caçada Chegou dia, chegou hora Quem nunca foi cavaleiro Hoje vai calçar esporte Chegou o tempo das férias Minha vez chegou agora Chegou o tempo e nova era Vou matar essa pantera Antes que ela me dê pó Chegou o pente da pesada Chegou o chefe e o rei leão No meio da bicharada Pra dar vindo a confusão Eu cheguei de madrugada Pra encontrar um campeão Quero ver se tem pessoa Pra tirar minha coroa Sem levar um tapa na mão Chegou o tempo de guerra Tempo de revolução Minha viola está em jogo Em jogo está meu coração Não posso deixar da viola Das marias também não Só deixo de ser artista Depois que eu cortar a crista Desse galo valentão Nosso rei do cororô Já faz tempo que morreu Mas porém ninguém se esquece Das lutas que ele venceu Sua coroa de rei Dei presente ele me deu Meu talento daí sobra Hoje estou matando cobra Que a outra hora me mordeu A minha casa pequenina Tão modesta Fica lá numa floresta Fica lá numa floresta No recanto onde ela está A gente olha Corre os olhos no poente Vem que Deus onipotente Abençoou este lugar Quando anoitece É um sertão iluminado Até fico desconfiado Que ele também more lá Na minha cama No romper da madrugada Escutou nas alvorada Os passarinhos cantar O pinta-silvo sabia Feito amarelo Tantando o tirão do elo Até o dia acrariar Lá na varanda Canta e desce No torneio Meu antigo seresteiro Com banheiro Com o luar Quando o sol nasce Vou cultivar Meu roçado Nas capoeiras No cerrado Escutou em amubia O varaponga Quebra o silêncio Da mata E as águas Da cascata Murmurando Sem parar Águas corrente O rio de águas Que está linda E desabalada Em cima E vai correndo Para o mar Veja seu moço Meu sertão Iluminado Meu paraíso Encantado Que dá gosto A gente olhar Com o pé da serra Existe uma Fortiguera E sorrindo Ela espera Ser a dona Do meu lar Que Deus me ajude Vencer tudo Nesta vida Leva a minha preferida Lá nos pés Do seu altar A boiada do Araguaia Logo após a travessia Assustou de uma pintada Se espalhou na sertania Aqueles três boiadeiros Formaram uma gritaria Correndo pra todo lado Lutaram o resto do dia Gritando desesperado Pra ver se tira Volgado daquela selva Bravia Porém não aconteceu Conforme o chefe queria Perder somente um boi velho Que pra mais nada servia No lugar de muitas feras Que quase nada comia Sentindo o cheiro do gado Deu mais fome nesse dia Fazendo a melhor caçada Quase um terço da boiada Naquela noite morria Naquelas beiras de rio Muito frio ali fazia E perto de uma fogueira De medo ninguém saia Quando estava cochilando Uma onça aparecia Querendo atacar o velho Quando um boi lhe dividia Matando aquela pantera Pelo jeito que o boi era O milagre acontecia Era um boi de aspa grande Que no rio tinha morrido Por Deus foi ressuscitado Disse o velho comodido Respondeu o moço lobo Desculpe velho sabido Você não passa de um judaô De um velho convencido Que só pensa no dinheiro Traiu esse boi carneiro Como Jesus foi traído Aida pra trilha Comido Música Música Obrigado.